Uma ótima tarde pra você, meio dia e 16 e a gente continua ao vivasso agora daqui de São José do Rio Preto. Mais um SBT e você está no ar e a semana está começando. E hoje a gente vai falar sobre alguns mitos que surgem no inverno, né? Porque muita gente fica doente nessa época, fica resfriado, fica com o nariz coçando, fica com o olho coçando, irritado. E daí a gente fica pensando, será que nessa época aqui a gente pode lavar o cabelo todos os dias? Será que a gente pega a friagem por isso que a gente fica doente? Será que pode tomar sorvete? Será que pode dar sorvete pras crianças? Será que são esses mitos aí que deixam a gente doente? Pois é, a gente vai tirar todas essas dúvidas no programa de hoje. Por que será que a gente fica um pouco mais debilitado nessa época? E também vamos falar sobre o lançamento de um livro que está fazendo sucesso, contando a história da cidade de Potirendaba. Então não saia daí porque o programa de hoje está demais. Mas antes, claro, a semana está começando e está todo mundo curioso para saber quais são os prêmios do Saúde Cap para a gente que mora aqui em São José do Rio Preto e região. Está aqui na minha mão. O primeiro prêmio, R$ 6.000. O segundo prêmio, o Onix Hat Joy. O terceiro prêmio, o novo HB20. No quarto prêmio, tem um Civic Sport 2.0 para você. E tem também os giros da sorte, que são de mais 10 chances para você ganhar com 10 prêmios de R$ 1.000 para cada ganhador. Para concorrer a tudo isso, você já sabe, basta comprar esse certificado de contribuição que custa R$ 10. E depois acompanhar o sorteio que é ao vivasso aqui no SBT Interior, dia 30 de julho, domingo, às 10 horas. E ó, o Saúde Cap tem a realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então aproveite, tá bom? Agora vamos lá, você que mora em Potirendaba, a gente tem muita gente de Potirendaba que assiste ao SBT e você. E você que mora aqui na região e gosta de Potirendaba, agora você pode ter toda a história de Potirendaba assim ó, na palma da mão. A gente vai conversar com José Luiz Franzotti, empresário. E ele sim, ele tem o livro de Potirendaba. É, ele aqui ó, escreveu o livro de Potirendaba inteiro com a história todinha. Tudo bom, Franzotti? Tudo bem. Muito obrigada por vir até aqui e contar essa linda história da cidade, viu? Eu que agradeço, é um prazer enorme aí estar num momento tão bacana da nossa cidade e poder vir aqui no seu programa. Sem dúvida que é uma alegria. O lançamento foi o maior sucesso, foi semana passada e o livro tá aqui, vou mostrar pra você ó. Pesado, porque tem bastante história pra contar e que sorte que Potirendaba teve, hein? Sem dúvida, foi um, esse era um desejo antigo, não só meu, mas de muitas pessoas, né? E surgiu lá atrás, na última, no meu último mandato, eu tinha um amigo, na verdade, um chefe de gabinete que sempre me contava muitas histórias da cidade. E eu achava aquilo incrível, eu falei, meu Deus, Brigo, como que a nossa história, a nossa cidade é rica, né? De coisas interessantes, de pessoas importantes, né? De fatos, de acontecimentos, né? Que eu dizia a ele, nós precisamos registrar isso num livro, né? E, infelizmente, logo depois ele faleceu. E aquilo ficou com a gente, foi, poxa vida, nós precisamos fazer isso algum dia, né? E há uns dois anos atrás, nós começamos, reunimos um grupo de pessoas e começamos a fazer esse trabalho. E foi um trabalho que nós tivemos, eu acredito, que muita sorte, né? Porque as pessoas que nos ajudaram, eles tiveram, especialmente o senhor Chico Riva, o arquivo dele, o cuidado que ele teve em registrar todos os fatos, né? Da cidade, os acontecimentos, contribuiu demais, né? Porque nós não iríamos fazer uma obra dessa com tanta riqueza de informação se nós não tivéssemos esse acervo, né? Então, graças a essas pessoas que ajudaram a gente a ter os documentos, ter as fotos, principalmente, e conhecimento da história, para que o nosso escritor, que foi o Raul, né? O Raul pudesse botar isso no livro, né? Então, contamos com a participação do Deodoro, que foi a editora, o Zé Roberto e toda a equipe dele, da agência, da DLM, que fez um trabalho fantástico, que deixou, que deu mais brilho para o livro, né? Enfim, foi uma história contada onde um grupo de pessoas ajudou a realizar esse sonho, que deixou a gente muito feliz, né? E eu tenho certeza que a cidade, as famílias, a ideia é fazer com que cada família da nossa cidade tenha um livro desse em casa. Para os mais velhos, para estar lembrando, recordando dos fatos, dos acontecimentos, né? E também para os mais jovens, para conhecerem a história da nossa cidade, que talvez não conheçam. Então, sem dúvida que a gente realizou um desejo, um sonho, mas que vai contribuir muito para a nossa cidade e até mesmo para a região. Com certeza. Então, a gente passou umas fotos aí, né? Para quem não conhece ainda a Potirendaba. E qual foi o principal desafio? Foi unir tudo isso? Foi catalogar? Foi juntar todo esse acervo? Ou foi escolher o que ia para o livro ou o que não ia? Porque eu imagino que tinha muito conteúdo, né, Trunzotti? Exatamente. Então, o que nós fizemos? Nós desenhamos o que nós queríamos, né? Então, eu disse para o grupo, olha, nós precisamos começar a contar a história de quando começou, que foi em 1820, quando teve o primeiro desbravador, que foi o senhor João Antônio Siqueira. Ele comprou lá, adquiriu uma fazenda grande que chamava Três Córregos. E a gente conseguiu retratos daquela época, alguns, né? E até, contamos a história até 1919, quando virou município. E depois, em 1926, transformou-se em, aí foi emancipado. Aí, realmente, ele foi reconhecido pela Assembleia de São Paulo como município. Então, foi formado o município no dia 21 de março de 1926. A partir daí, o que nós fizemos para poder ficar didático o livro? Nós contamos a história em décadas, em nove décadas, né? Ótimo. Então, em cada década, nós conseguimos reunir as informações de todos os administradores da época, todos os prefeitos que passaram, né? Só teve um prefeito que a gente não conseguiu a foto dele, mas os demais, todos os administradores. Conseguimos contar tudo aquilo, o que aconteceu naquela época, quem foi que contribuiu para o desenvolvimento daquela época, os fatos que aconteceram naquele período, né? Valorizamos a cultura da nossa cidade, contamos a história das furias de reis que tem lá, que são centenárias, né? Contamos dos carnavais, enfim, tudo, as festas, tem muita história. É a primeira ponte, é o primeiro poço artesiano que foi furado. E acho que quanto mais vocês procuravam, mais vocês encontravam, né? Com certeza. Então, foi todo mundo querendo contribuir, né? E aí, fomos montando tudo isso, avaliando, lendo, por isso que foram dois anos de trabalho, mas que, logicamente, com certeza, acabamos esquecendo de alguém, né? Mas eu acredito que dá para se ter uma ideia bem interessante. Aí fizemos uma coisa também muito importante. Nós conseguimos a ideia, valorizar e prestigiar e contar as histórias de todas as famílias, porque todos são importantes, mas sem dúvida alguma que nós retratamos e homenageamos no livro algumas pessoas que se destacaram, que saíram da cidade e foram para o mundo. O caso da Hortência, né? Que levou o nome da nossa cidade para o mundo inteiro. Então, a Hortência, a Lúcia, a Maria Lúcia Prange, que foi uma deputada fantástica, faleceu o ano retrasado. Enfim, teve várias pessoas que foram muito importantes, são muito importantes. O Rosan, que é da Seleção Brasileira, fisioterapeuta, enfim. E agora que está pronto aqui, superou a tua expectativa? Sim. Como é que é olhar o livro aqui, depois de tanto trabalho? Ah, é um prazer, né? É uma alegria, uma satisfação muito grande. E na sexta-feira, quando nós fizemos um pequeno evento lá, claro que eu gostaria de ter levado a cidade toda, mas não é possível, né? Não tem espaço. Mas foi muito interessante, foi muito bacana, foi um momento que a maioria dos homenageados estiveram presente, e então foi muito legal, foi muito bacana. Fico feliz, viu? Fico feliz pela cidade, por vocês, por todo esse trabalho. Acho que todo mundo podia fazer isso, né? Pela sua cidade, ia ser muito gratificante para todo mundo, né? Que mora, que gosta da cidade, poder ter um acervo como esse dentro de casa, para mostrar para os netos e para realmente ter ali um acervo, realmente, né? De tudo que aconteceu que a gente não conheceu, para chegar onde estamos, né? É, agora eu acredito que só tem que ir atualizando, daqui a 10 anos alguém vem e complementa, né? E complementa, mas a história está registrada, né? Prazer te receber aqui, muito obrigada. E hoje a gente vai falar de doença do inverno aqui, Franzotti. Você gosta mais do calor ou mais do frio aqui que a gente vive no calor? Com certeza do calor, né? Mais do calor, né? Sem dúvida. Você fica doentinho no frio também? Olha, sabe o que eu tenho feito? Tenho tomado a vacina todo ano. Ajuda? Olha, muito, eu nem me lembro a última vez que eu tive gripe. Graças a Deus. Então, melhor ainda. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto aqui nos próximos blocos. Franzotti, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Foi ótimo e sucesso. Ah, e quem gostou do livro, onde encontra? Então, nós vamos ter uma página. Nessa página, as pessoas vão poder se inscrever e nós vamos entregar o livro na residência da família. Certo. Nós fizemos 2.500 livros e queremos entregar gratuitamente um para cada família. Que legal, muito bom. Então, é só procurar vocês. Exatamente. Tudo bem. Muito obrigada, então, viu? Eu que agradeço. E você de casa, não sai daí que daqui a pouco a gente vai falar sobre as doenças que aparecem nessa época do ano, tá? E como não deixar elas entrarem dentro da nossa casa. Não sai daí que eu já volto. Meio dia e meia voltamos e olha, essa dica agora é pra você que acha que a fase do aluguel já deu. Chega, Mira, não quero mais pagar aluguel. É hora de mudar de vida. Então, fica ligado porque tá vindo aí uma super novidade que vai te interessar muito. É o Parque Rio Paraná, mais um super lançamento da MRV aqui em São José do Rio Preto. E olha, são ótimos apartamentos de dois dormitórios e área de lazer em condomínio fechado. Tudo isso numa excelente localização ali na região do Jardim Planalto, a poucos minutos do Shopping Cidade Norte. E como a MRV acaba de autorizar a abertura da fase de pré-lançamento, se eu fosse você, corria lá e se cadastrava. Porque assim dá pra você garantir o super desconto de até 42 mil reais do Minha Casa Minha Vida. E outras condições pra lá de especiais. Então, não perca essa chance, não. Acesse agora mrv.com.br pra mais informações ou ligue no 4004-9000. 4004-9000. Aproveita, gente, ó. Sai fora do aluguel rapidinho, viu? Agora hoje a gente vai tirar dúvidas sobre o que a gente deve ou não deve fazer no inverno. Gente, tem tanto mito, né? Ah, e sabe aquela velha história que a mamãe fala? Vamos lá, pega a blusa, se agasalha, não sai lá fora, não pega a friagem, meu filho. Porque senão você vai ficar doente. Quem vai falar com a gente sobre isso é o doutor Cassiano Ricardo Moretti. Ele é otorrinolaringologista e ele sabe tudo, tudo, por que a gente fica doente nessa época. Não é verdade, doutor? Olá. Tudo bem? Boa tarde, viu? Seja bem-vindo. Aqui, esse calorão de São José do Rio Preto, essa região toda, de repente, chega o inverno e essa friaca, né? Porque aqui fez 20 graus, já é friaca pra gente, né? Aqui a gente tá acostumado mais no calor. Aí, pá, todo mundo doente. A gente que vive nesse calor sofre mais quando vem esse frio? A gente não tá acostumado a isso? Normalmente a gente tem algum problema no frio, que a umidade do ar, ela fica muito baixa. Então ela acaba ressecando as mucosas, principalmente do nariz e da via aérea. Então a gente acaba sofrendo um pouquinho mais, porque a gente não tá acostumado. Mas as pessoas que têm algum problema anterior, alguma doença de base, é que tem que tomar um pouquinho mais de cuidado nesse frio, porque senão pode acontecer das infecções virem. É muito fácil a gente confundir, né, doutor? Um ressecamento, como você falou, nas narinas, no nariz, uma alergia com resfriado, com uma doença, assim, uma gripe, né? Vem tudo junto, parece que nessa época. É, os pacientes eles têm que ficar atentos pra não se automedicar também, porque o paciente é bom fazer uma avaliação com o profissional pra ver se tá tendo só inflamação, só rinite ou se tem alguma infecção associada. Então os tratamentos são diferentes e pra cada um tem um tratamento adequado. Se o paciente tem alguma doença de base, uma rinite alérgica e nessa época do ano que a umidade fica mais baixa, pode predisposição a alguma infecção. Então sempre tem que tomar os cuidados certinho e a gente vai falar um pouquinho dos cuidados também. Esse negócio de ter que proteger pra não pegar friagem e tudo mais, faz sentido, doutora? Depois a gente vai ver os mitos mesmo. A gente vai ver os mitos, né? É, mas tem que tomar mais cuidado nessa hora de proteger um pouco mais o corpo na hora da friagem? Porque aqui a gente não tá acostumado, a gente vive pelado, né? Porque não aguenta o calor. Aí de repente tem que tirar a blusa do guarda-roupa. Tirou a blusa, a blusa tá com cheirinho de morro porque tá lá guardado faz um ano. E aí tudo colabora pra que a gente piore. É, é importante sempre a gente tá bem agasalhado realmente. Mas não é isso que vai causar uma infecção ou deixar de causar uma infecção. Todas as infecções são por conta do contágio. Então ambientes fechados, aglomeração, lavar bem as mãos, um álcool em gel. Isso protege mais do que na verdade o agasalho. Olha! Mas o nosso corpo ele sempre tem uma temperatura normal e constante. Mesmo sem agasalho ou com agasalho. O que a gente consegue saber é que quando a gente tá agasalhado a gente gasta menos energia pra manter essa temperatura. Então a imunidade também fica mais legal. Muito bem. Agora e você de casa? Você gosta mais do frio ou você gosta mais do calor? E aí, hein? Ou você gosta dos dois? Vem o que vier você aproveite. Eu quero saber. Manda um WhatsApp aí pra gente. Quero saber o que você gosta. E nas ruas tem gente que gosta e tem gente que odeia o inverno, né? Sempre tem também uma receitinha pra não ficar doente. A Tati foi conversar aí com as pessoas aqui de São José do Rio Preto. Veja. Agora são sete e meia da manhã e nós estamos aqui na Represa Municipal. Tem alguns corajosos que estão caminhando porque tá bem friozinho, viu? E esse friozinho, na verdade, pegou muita gente de surpresa. Porque nos últimos dias ele chegou com tudo. Livre estou, livre estou, não posso mais segurar. Mas dizem que no inverno as pessoas ficam mais elegantes. E tem muita gente que também gosta desse tempinho mais frio. E tem outras pessoas que não gostam muito. Eu, por exemplo, não gosto. Agora o Douglas, que tá filmando aí, você gosta, né Douglas? E você que tá por aí, gosta do inverno? Fica doente nesse período? Sabe o que eu vou fazer? Vou dar uma volta lá no calçadão de São José do Rio Preto e conversar com as pessoas. Vambora. E tudo nascerá mais belo, verde faz do azul com amarelo, elo com toda a sua... Jaqueline, conta pra mim, você gosta do inverno? Não. Não gosto. É muito ruim. É ruim pra tudo. É ruim pra levantar, é ruim pra levar a criança na escola. Eu não gosto particularmente. Ah, eu gosto mais do frio. Você gosta do inverno? Gosto. Eu prefiro o verão. Ah, eu adoro. Verdade? Muito bom. Por quê? Pra comer, pra dormir, pra fazer sapeca e aiá. É bom pra tudo. Fazer sapeca e aiá. É bom pra tudo. Quando tem que sair de casa, você não curte o inverno? Não. Muito frio. Gosto, principalmente porque a gente fica mais elegante, né? Como você é durante esse inverno? Você acaba ficando doente ou não? Eu fico muito doente. Muito doente. Esse é um dos motivos de não gostar do inverno? Isso. Eu evito de tomar coisas geladas, eu prefiro me agasalhar e me cuidar. É o essencial. Ainda assim a gripe chega? Sim. Dureza, né? Dureza. Porque a gripe pega pelo ar, então quem tem passa pra você. Aí todo mundo fica doente? Sim. Tomo vacina, eu sou vacinado contra a gripe, resfriado, essas coisas assim. Aí dá pra aguentar o inverno? Dá pra aguentar o inverno, sim. O que a senhora faz pra se prevenir, pra não ficar doente? Me alimentar bem. Frutas, verduras, legumes. Só coisa saudável. Tá certo. Assim dá pra enfrentar o inverno? Dá. Muita laranja, muita acerola. Essas coisas assim. Vitamina C. Isso. Correto. Chá quente. Isso ajuda? Ajuda, ajuda. Não seja, que venha ao verão. Por favor. O povo daqui gosta de calor, não tem jeito a não ser o senhor, né? Que ele comentou o que ele gosta de fazer no inverno, que deixa pra lá, né doutor? Deixa. E me conta, por que as pessoas ficam mais gripadas no inverno? Onde tá essa gripe? Ela fica no ar, como a senhora disse ali? Ela ronda, gente? Normalmente, a gripe é uma infecção viral. Então, ela passa de pessoa pra pessoa. Como a gente fica mais aglomerado no inverno, em ambientes fechados, se protegendo do frio, aí que acontece o maior número de transmissão da doença. Então, sempre tem que tomar cuidado com os lugares muito fechados, muita aglomeração de pessoas, pessoas doentes, espirrando, cumprimentando umas às outras. Então, normalmente acontece por conta disso. No calor, a gente fica mais disperso, a gente fica nos ambientes mais abertos. Então, por isso que no calor a gente consegue se proteger mais, porque não fica tão aglomerado as pessoas. E as crianças são mais afetadas que os adultos? Normalmente, por conta da imunidade, sim. Principalmente as crianças mais novas, né? Os recém-nascidos, os bebês. Então, até a criança desenvolver o sistema imune, então ela tem um pouquinho mais de predisposição a infecções. Então, sempre tem que estar cuidando, tomando cuidado para não ir nesses ambientes de aglomeração, lavagem nasal, umidificador, inalação. Tudo isso traz uma melhora na via aérea e aí evita as infecções também. E a senhora disse que ela capricha mais na alimentação nessa época. A gente já sabe, né? Que tem que ter uma alimentação boa sempre. Mas no inverno, existe alguma coisa que a gente pode acrescentar na nossa alimentação que faça, que nos ajude? Normalmente, a alimentação é equilibrada, né? Como sempre, dentro do calor, no inverno. Essa questão de sopa, de chá, não tem muita relação. O sorvete no inverno também está liberado. O que acontece é que se a pessoa estiver com infecção e tomar um gelado, normalmente os sintomas pioram. Entendi. Então, se a pessoa não está com infecção nenhuma, não está com inflamação, não tem problema. Não tem por que evitar. Se a pessoa gosta disso, não tem problema. Muito bem. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre os mitos e as verdades, né, doutor? Para a gente tirar de vez tudo isso que todo mundo fica falando. Não, não pode, não pode, não pode. Se a gente está no inverno, não pode. Vai saber. Às vezes está fazendo tudo errado, né? Vamos dar uma olhada. Eu vou ali dar um recadinho e eu já volto para conversar com você. Porque, olha, ter um sorriso bonito também é muito importante. No verão, no inverno, qualquer época do ano, né, gente? Uma boca saudável é imprescindível nos dias de hoje. Chegou aqui em São José do Rio Preto a clínica dentista para todos. É um novo conceito de clínica odontológica que oferece um serviço de qualidade com um valor diferenciado para todas as classes. Principalmente com a crise que o país enfrenta agora. Pode ficar tudo mais apertado, mas não podemos deixar de lado o nosso cartão de visitas. Clínica de alto fluxo com 23 profissionais para você não ficar esperando nenhum minutinho. Você chega e já é atendido. Sem falar que esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na telinha. Fica aqui no centro de São José do Rio Preto, na Bernardino de Campos, no número 2664, bem pertinho da rodoviária. Mais informações você pode ligar lá no 3231 1077. 3231 1077. Aqui você se trata, ó, sorrindo. Dentista agora é para todos. Então aproveite, não perca essa grande chance. Ligue lá sem compromisso e cuide de você e do seu sorriso. Combinado? A gente vai para um rápido intervalo agora. A gente volta já já para saber os mitos e as verdades. Eu quero saber de você aí de casa. O que você gosta mais? Mais do frio ou mais do calor? Eu quero saber. Manda o WhatsApp aqui para o nosso programa e participe ao vivasso, tá bom? Ah, e eu quero mandar um beijo, sabe para quem? Hum, para a dona Clara, que eu encontrei lá na texte o abril no sábado. Ela até me pegou no colo, sabia? É, um beijo, dona Clara. Até mais. E, ó, rápido intervalo, eu já volto. Meio dia e 45, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que está a internet do seu celular? Você já conhece os planos Vivo Família? Então você vai conhecer comigo agora que vale muito a pena. Ó, você pode ter muito mais internet e ainda pode compartilhar com toda a sua família. Olha que legal. Com o plano Vivo Família 6GB, você tem 6GB de internet 4G com a velocidade da Vivo, ligações ilimitadas para qualquer Vivo, 500 minutos locais para outras operadoras e mais um dependente grátis. Isso mesmo que eu te falei, ó. Você pode compartilhar a internet do seu plano com mais alguém sem pagar nada a mais por isso e ainda gerenciar a sua conta pelo aplicativo Meu Vivo. Tudo isso por apenas R$ 249,99 por mês. Você divide com todo mundo e fica barato. Tá esperando o que pra ser vivo? Passe agora na loja de atendimento Vivo Speed Car na rua Carlos Gomes, número 134, na sala 1 lá em Aracatuba ou na rua Voluntários de São Paulo 3235, ao lado do fórum aqui em São José do Rio Preto. E conheça essa e outras ofertas. Combinado? Aproveite, ó, que você vai acabar economizando no final das contas. Agora, será que a gente pode lavar o cabelo todos os dias no inverno? Ou será que dia sim, dia não? Esse daí é o primeiro mito que eu vou tirar agora com o doutor Cassiano pra saber se é verdade. Vamos lá, mitos na telinha. Vamos lá? Mitos na telinha, lavar os cabelos todos os dias. Será que pode, doutor? Não tem problema. Sempre que for necessário, pode lavar. Pode lavar? Não tem nenhuma causa de doença através da lavagem de cabelo, nem da friagem e tudo mais. Talvez eu não possa lavar o cabelo, sair com a cabeça quente, pegar vento ou dormir com o cabelo molhado? Será que é isso que faz o mal? Ou não também? Normalmente não. O que acontece é que na friagem a gente tem a umidade mais baixa. Então acaba que causando mais irritação nasal, a faringe, a garganta, que a gente pode ter algum probleminha assim. Mas em questão de lavar cabelo e sair na friagem não tem nenhum problema. Então bora lá, todo mundo de cabelo limpinho, viu? Não tem mais desculpa pra ficar com o cabelo sujo no inverno, não. Pode lavar todos os dias. A segunda, segundo mito agora, gente, é o sereno. Isso é coisa de mãe, né doutor? Sim. Não vai sair no sereno, moleque! Volta pra dentro! Sereno faz mal? Normalmente, se a criança ou o idoso, que são as faixas etárias mais atingidas pelas doenças respiratórias, né, nessa época, se eles estão se prevenindo, lavagem nasal e bem agasalhado, normalmente não tem problema. Se a criança já está com alguma infecção e saindo sereno, aí é problema, porque pode piorar os sintomas e aí agravar as infecções. Mas é sempre bom se proteger, né, pra não tomar cuidado. Vai ficar fazendo o que no sereno também, né? Não. Muito bem. Ah, o mito número três a gente já falou, mas vamos reforçar. O sorvete. Não só o sorvete, mas aqui, né, toma-se muito açaí, né? Sim. Então, ou seja, comida gelada nesse frio faz mal? Normalmente não. Se a criança também está hígida, sem doença nenhuma, não tem problema. Não é isso que vai causar uma infecção. O problema é se ela estiver com alguma infecção e aí tomar o gelado normalmente agrava os sintomas. Se tiver com dor na garganta já. Já está com algum sintoma, que está iniciando alguma infecção, alguma irritação, aí o gelado não é legal. Mas se a criança está bem, não tem nenhum problema, não é isso que vai trazer algum problema pra ela, não. Ok. Então, bora lá, criançada. Férias. Pode pedir sorvete pra mamãe. Agora o mito número quatro. Esse aí vale pra mim, doutor. É. Eu vivo descalça. Pode fazer algum mal andar descalço? Normalmente também não. A gente vai mais pro lado do gelado, né? Porque se está sem infecção, sem nenhum problema, normalmente não vai trazer nada de mais grave, não. A mãe fala que sobe e friaje pelo pé. É. Não tem problema. Usa meia, põe o chinelo. Ontem eu vi uma foto no Facebook, eu achei muito engraçado o menino com o chinelo e a mãe amarrou, passou o durex por baixo do chinelo, assim, no pé. Agora eu não preciso mais pedir pra ele botar o chinelo. Então, não precisa passar o durex no pé. Não. Está liberado. Está liberado. Está tranquilo. Muito bem. O doutor está falando, hein? Ok. Mais um mito agora. Tomar bebida quente demais no inverno. Depois falam, né? Toma bebida quente, sai na friagem. Aquele negócio de choque térmico, né? Sim. De ficar com a boca torta pra sempre. Isso acontece, doutor? Então, tem a boca torta, a paralisia facial, normalmente não tem relação. A gente não consegue mensurar isso em estudos científicos pra dizer que foi essa mudança de temperatura. Normalmente a gente chama de idiopática, que são as causas que a gente não sabe muito bem do que que vem. Então, normalmente não é isso que vai causar uma infecção ou uma paralisia facial. E normalmente se protegendo, tomando quente pra manter a temperatura do corpo é legal. Não tem problema então. Chazinho à noite pode tomar. Vale a pena. Vale a pena, gostosinho, né? E mais uma. Peito e pescoço. Isso aí minha tia sempre falou pra mim. Cobre o peito e o pescoço pra não ficar gripado. Deixa essa parte do corpo sempre bem aquecida. Não usa blusa decotada no inverno. Cobre o ouvido, né? Sim. Porque é uma área onde o vento entra, né? Também é mito, doutor? Ou vale a pena usar um cachecol nessa época? Também é mito na questão de causar infecções. O que a gente fala sempre pra se proteger, é claro, pra manter a via aérea aquecida e respirar um bom ar. Mas não é isso que vai te dar a infecção ou evitar a infecção. Os cuidados mais necessários é álcool em gel, lavar bem as mãos, tomar cuidado no contato com as pessoas, ambiente aglomerado. Então é isso que a gente tem que evitar normalmente. Mas sempre é bom cobrir as partes que a gente tem mais sensibilidade. Se for passar por um frio muito intenso, é bom se agasalhar. Muito bem. Então já volto aqui pra gente dar uma resumidinha geral. Eu tenho mais um recado. Eu tô cheia de recado hoje, né, doutor? Não tô interrompendo aqui direto. Mas é segunda-feira, né, gente? Segunda-feira eu preciso te passar tudo que a agenda tá cheia. Então vamos lá. Ó, tem cheio de novidade aqui pra você de Araçatuba agora, presidente prudente. Ó, quem tá aqui na minha mão. O SPCAP, primeiro prêmio 6 mil, o segundo prêmio Onix Hat Joy, o terceiro prêmio novo HB20, o quarto prêmio um Civic Sport 2.0. E tem mais os giros da sorte, que são mais 10 chances de você ganhar com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Pra você concorrer a tudo isso, basta você adquirir esse certificado de contribuição que custa 10 reais. E depois você acompanha o sorteio que é ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo às 9 horas da manhã. Lembrando que o SPCAP tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente, ok? Então aproveite lá, que são vários prêmios pra você. Bom, agora quando que uma pessoa deve, doutor, passar no otorrino? Quando que ela sabe que é só uma alergiazinha ou uma gripe? Ou realmente ela já tá com alguma coisa um pouco mais crônica e que ela deve passar em consulta? Que ela realmente tá com uma doença de inverno? Sim, é, as pessoas têm que prestar atenção nos sintomas diários. Se é uma coisa que te incomoda muito no dia a dia, a gente chama de uma rinite mais grave ou uma sinusite mais grave, que pode ser crônico ou agudo. Então sempre é bom estar avaliando quem tem esses sintomas frequentes. É legal também sempre avaliar com o profissional da área, né, porque daí é especialista, que pode te ajudar melhor. As pessoas que sofrem muito no inverno, elas vão procurar agentes profissionais quando estão já com alguma doença. É legal a pessoa se prevenir, fazer uma avaliação antes do inverno, porque tem algumas dicas, alguns medicamentos que a gente pode já entrar antes de chegar o inverno pra gente proteger quando tá no inverno. Então a pessoa começa a sofrer menos. Se ela tem uma doença de base, uma rinite mais controlada, então ela vai chegar no inverno legal. Então ela já consegue passar o inverno melhor. Antigamente os pacientes que, como eu tenho muito paciente com rinite, se a gente faz um tratamento bacana, já preventivo, mesmo no calor, a gente já chega no inverno sem inflamação. Olha que bom! Então a gente consegue ir tirando os medicamentos e deixando o paciente só com soro fisiológico, que ele vai bem no inverno. Mas tem alguns pacientes que não nos procuram antes e só procuram na fase aguda. Então acaba aqui ficando mais complicadinho, mas dá também pra resolver. Muito bem! Então o negócio é ir até o médico pra se cuidar, né? E quero mandar um beijinho aqui. Mira, parabéns pelo seu programa. Eu amo tomar sorvete no inverno. É a Roseli de Aracatuba. Um beijo pra você, Roseli. Não gosto muito do frio, gosto do calor, porque tudo fica mais gostoso. É a Luciana de Coroados. Um beijo, Luciana. Meu nome é Gabriela e eu prefiro o calor. Todo mundo com calor, né, doutor? Não tem jeito. É a Gabrielinha de Birigui. Beijinho pra você, Gabriela. Mira, meu nome é Brenda. Sou de Aracatuba e lavo cabelo todo dia. Muito bem, Brenda. É isso aí. Tem que lavar e pode lavar. Rosângela de Rio Preto. Amo o inverno. Dá pra tomar caldo de caputino. É uma delícia. Isso mesmo, Rosângela. Tem gente que quer fazer o sapeca iaia, né? Que nem ele falou lá no VT. A Rosângela gosta de tomar caldo de caputino. Muito bem, Rosângela. Ele tá perguntando da ingestão de vitamina C, se é legal no inverno. É o Gilberto de Rio Preto. Pode tomar? Vitamina C a gente não consegue ter uma comprovação científica, mas que a gente vê no dia a dia que os pacientes têm uma melhora. Porque a vitamina, repondo, normalmente ajuda na imunidade também. Pode tomar, então. Pode tomar. Não tem contraindicação. Muito bem, Gilberto. Pode tomar, então. E aqui, acordar e pôr o pé no chão. Ficamos doente? É a Brenda de Aracatuba. Um beijo pra você, Brenda. Acordar e pôr o pé no chão. A gente já comentou, né? É, não tem problema, né? Então, normalmente não tem problema, né? Mas põe um tapetinho, Brenda, do ladinho da cama. Foi uma meia que vai ajudar. Vai ficar mais gostosinho. Você acordar e pôr o pé no tapetinho bem maciozinho, gostosinho assim. E, ó, gente, tem presentinho pra você. A Alianze vai te dar um lindo aparador de alianças. Pra você participar, é só você seguir o Instagram, arroba alianzejoias, curtir a foto oficial, marcar três amigos. O resultado sairá no dia 4 de agosto aqui no SBT e você. Pra você participar, faz tudo direitinho, tá? Vai lá na página, curte direitinho a foto oficial e siga também o Instagram deles e depois marque os três amigos e boa sorte pra você. Doutor, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Obrigada pela conta. A gente tem conhecido tudo isso, tá bom? Valeu, obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. E você aí de casa, se cuide, porque a gente sabe onde que o bicho pega, né? Tem gente que fica com dor de ouvido, tem gente que fica com dor de garganta, tem gente que são as alergias. A gente já se conhece. Então, o melhor jeito é se cuidar e prevenir sempre. Um beijo. A semana só tá começando. Eu tô muito animada. Tem muita coisa boa vindo pela frente. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho